Fala galera, beleza? Eu vou passar para vocês uma defesa sinistra, cara. Triângulo de mão. Não, é sinistra, tu tem que fazer para tu entender. Tu vai vir aqui, vai ver, rever, ver, rever e depois tu treina ela. Vou botar aqui o Thiago aqui, o Thiago vai pôr o triângulo de mão aqui. Certo? Então o detalhe, o detalhe maior da posição está aqui. Essa mão vai dominar o cotovelo do Thiago, trazendo para mim. Quando eu trago para mim, eu não vou só puxar ela para cá não, tá galera? Porque eu vou ajudar ele a me fechar. Eu puxo abrindo aqui, abrindo o braço dele. Eu fecho o meu cotovelo. Vocês veem que aqui, dá uma apertadinha. Aqui está assim, agora a minha voz. De boa, está vendo? Então eu jogo aqui para baixo. Certo? Eu alivio a pressão. Certo? E agora eu travo o braço dele. A hora que eu for girar, eu vou girar aqui. Eu vou jogar essa mão no quadril do Thiago, que é para ele não conseguir vir lá. Aqui galera, eu só vou fazer o seguinte, câmera lenta, fica observando. Pegou. Eu estou dando uma chave de ombro no Thiago. Aqui eu tenho muita pressão. Quando eu giro para cá, pegou. Nessa posição. Segurei, fechei. Na hora do giro, a mão, a mão no quadril. Aqui. Certo? Aí agora, ó. Só joga para cá. Pode fazer o teste aí. Pode fazer o teste, depois você põe no comentário. Agora, pelo amor de Deus, não faço igual com os caras. O cara é faixa branca, aí pesa 60 quilos. Aí ele me manda a mensagem. Professor, eu fiz com o bigornão aqui, faixa roxa ou faixa preta, não deu certo. Não, cara. Vocês têm que entender que os caras estão anos luz na frente de vocês. Você nunca fez a posição? Treina com os caras mais leves, treina com os caras menos graduados. Pratica com o colega antes. Agora, na aula tu rola, tu tomando um sufoco, tu quer fazer no cara que é 3 graduação na tua frente. O cara que pesa o dobro de você. Também me ajuda, né, irmão? Senão também, como é que faz? Vai falar, não funciona. É desse jeito, é difícil funcionar mesmo. Tem um curso aí, manual das defesas do básico avançado. Tudo. Entra no link aí, dá uma olhada e garanta o seu aí. Usa.